Art. 573. Estabelece os requisitos de segurança e circulação de veículos automotores denominados quadriciclos. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o inciso I do art. 12 da Lei nº 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto nº 4.711, dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas à circulação pública, sem que ofereça as condições mínimas de segurança, considerando a existência de produção, importação e comercialização no Brasil de veículos com características similares às motocicletas, porém dotados de 4 rodas, considerando a produção, importação e comercialização no Brasil de veículos elétricos ultracompactos para a circulação exclusivamente urbana, com cabine fechada e volante, considerando a Resolução CONTRAN, nº 14, de 6 de fevereiro de 1998, considerando os art. 96, 97, 103 e 105 da Lei nº 9.503, nº 10, que institui o Código de Trânsito Brasileiro , considerando a necessidade de aperfeiçoar e utilizar a classificação e os requisitos de segurança destes veículos nacionais e importados, considerando o que consta nos processos. Resolve. Art. 1º. Esta resolução estabelece os requisitos de circulação e de segurança obrigatórios para os veículos automotores, denominados quadriciclos, de fabricação nacional ou importados. § 1º Todos os veículos novos devem possuir código de marca, modelo, versão e certificado de adequação à legislação de trânsito, CATE, conforme o procedimento estabelecido pelo DENATRAN, por meio de Portaria DENATRAN nº 190, para fins de registro e licenciamento junto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. § 2º Aplica-se o disposto, no parágrafo anterior, aos veículos de que trata o caput deste artigo, fabricados antes da entrada em vigor desta resolução. Art. 2º. Para os efeitos desta resolução, entende-se como quadriciclos, I, o veículo automotor, com estrutura mecânica similar às motocicletas, possuindo eixo dianteiro e traseiro, dotado de quatro rodas, com massa em ordem de marcha não superior a 400 quilos ou 550 quilos, no caso do veículo destinado ao transporte de cargas. Art. 3º. Excluída a massa das baterias, no caso de veículos elétricos, cuja potência máxima do motor não seja superior a 15 kW. Art. 1º. Art. 3º. elétrico com cabine fechada, possuindo eixo dianteiro e traseiro, dotado de quatro rodas, com massa em ordem de marcha não superior a 400 kg ou 550 kg, no caso do veículo destinado ao transporte de cargas, excluída a massa das baterias, cuja potência máxima do motor não seja superior a 15 kW. Art. 3º. O quadriciclo deve atender os requisitos de segurança especificados para os triciclos e para concessão do código marca, modelo, versão e emissão de certificado de adequação à legislação de trânsito Cát. Atender ainda os seguintes requisitos. I – veículos enquadrados no inciso I do art. 2º desta Resolução devem possuir, obrigatoriamente, a – comando do sistema acionado através de guidão, b – assentos para condução e transporte de passageiro, na posição montada, c – eixo de tração, um dispositivo que permita suas duas rodas girarem em velocidades angulares diferentes, d – pneus de alta pressão com um bando de rodagem para a pista pavimentada, recertificados pelo Inmetro, a e – sistema de suspensão independente para cada roda do eixo dianteiro e traseiro, a f – freios em cada uma das rodas do veículo, devendo estar em acordo com as normas vigentes, a g – equipamentos obrigatórios previstos no item V do art. 1º da Resolução XIV. II – veículos enquadrados no inciso II do art. 2º desta Resolução. a – comando do sistema acionado através de volante, b – assentos para condução e transporte de passageiros na posição sentada, c – eixo de tração com um dispositivo que permita suas duas rodas girarem em velocidades angulares diferentes, d – pneus de alta pressão direção com banda de rodagem para a pista pavimentada, e certificados pelo Inmetro, a e – sistema de suspensão independente para cada roda do eixo dianteiro e traseiro, a f – freios em cada uma das rodas do veículo, devendo estar em acordo com as normas vigentes, a g – equipamentos obrigatórios previstos no item V do art. 1º da Resolução nº 14, h – cinto de segurança de três ou quatro pontos para condutor e passageiro, i – assentos com apoio de cabeça, j – suplementar de segurança passiva. Art. 4º Devem ser observados os seguintes requisitos de circulação nas vias públicas para os veículos previstos no art. 3º desta Resolução. I – placas de identificação traseira, com dimensões idênticas às de motocicleta e que atendam à legislação vigente. Inciso II – lanterna de marcha ré, na cor branca, quando o veículo permitir esse tipo de deslocamento. Inciso III – transporte apenas de passageiro maior de 7 anos. Inciso IV – circulação restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal. Art. 5º Devem ser observados os seguintes requisitos para a condução do quadriciclo nas vias públicas. Inciso I – o condutor e o passageiro devem utilizar capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores, em acordo com a legislação vigente aplicável às motocicletas para os veículos enquadrados no inciso I do art. 2º desta Resolução. Inciso II – a Carteira Nacional de Habilitação do Condutor será do tipo b. Art. 6º A identificação dos quadriciclos se dará por meio da gravação do número de identificação do veículo, em acordo com as normas e especificações vigentes. Art. 7º Ficam proibidos, inciso I, o uso de cabine fechada nos veículos enquadrados no inciso I do art. 2º desta Resolução. Inciso II – a transformação de outros tipos de veículos em quadriciclos. Inciso III – a circulação em vias públicas de veículos similares, sem homologação. Art. 8º Os veículos enquadrados no inciso II do art. 2º desta Resolução estão isentos das exigências previstas na Resolução CONTRAN nº 509. Art. 9º Fica revogada a Resolução CONTRAN nº 700. Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação